Você tem 3 minutos pra você fazer isso. E eu fazia isso. Fica aqui do meu lado. Não, eu não. Eu sou louco. Fica aqui do meu lado. Eu não vou ficar fazendo isso. Isso aqui, eu tô fazendo... Você só tem 3 minutos. Você faz ou não faz? Por teu programa eu tô fazendo. Então vai lá. Eu nunca... Fazem 30 anos que eu não faço isso. Então faz isso, vamos ver. E se eu pedir pra molecada não fazer nada? Não, não vai fazer em casa. Não pode fazer em casa. Vai. Toca aí. Cadê o... Aí. Ah, ferrou. Segura a marquinha. Ai, ai, ai. Deus que... Já dá um microfone pra mim aqui. Tá aqui. Vai lá. Queima a marquinha. Não é pra fazer em casa. Não é pra fazer em casa. Não é pra fazer em casa. Não sai de perto, gente. Eu tô meio escuro. Vai. Topolino, sai daí. Topolino, sai. Olha. Ai, faz isso. Ui, ui, ui. Meu Deus. Pobreiro. É verdade. Não é pra fazer. Socorro, pedrinho. Socorro, pedrinho. É o grifo. É o grifo, pedrinho. O que é isso? É tudo isso. Solta aqui, pedrinho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só louca. Tá aqui, não brinca com isso. Não brinca com fogo. É louco, pedrinho. Tudo bem. Deu essa pecazinha no bigode, né, cara? É tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Levou. Deu essa pecazinha no bigode. 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 O que é isso?